Música Emocionado por ver a graça de Deus Este é o tema do devocional nosso aqui de hoje Se você está participando pela primeira vez Eu sou o pastor Guilherme Quero convidar você para se inscrever aqui em nossas plataformas E participar diariamente conosco desses devocionais Isto não tem por objetivo fazer você deixar sua igreja Mudar a sua igreja de uma para outra Não, mas é um momento para nós refletirmos Sobre aquilo que Deus tem feito por cada um de nós Amém? Hoje eu quero convidar você para ler comigo Tito capítulo 2 versículo 11 Enquanto você procura aí Quero lembrar você também Que você que está acompanhando por vídeo Aqui através do Youtube Do Facebook ou do Instagram Você pode procurar aí Tabernáculo dos Santos de Presidente Epitácio Você vai nos encontrar E se você estiver acompanhando por vídeo Há o endereço de algumas igrejas Aqui na região Onde você pode estar indo Participando dos cultos Eu tenho certeza que Deus tem Diversos ministros capacitados Obreiros, auxiliares Capacitados a te ajudar A estender uma mão amiga A te instruir A começar também Esta sua jornada cristã Se você está afastado É hora de voltar É hora de ouvir novamente Aquilo que alimenta a sua alma E isto vai te ajudar Em todo o percurso da sua vida Pois bem Enquanto vocês procuram aí Creio que já encontraram Tito capítulo 2 versículo 11 Diz Porque a graça de Deus Se há manifestado Trazendo salvação A todos os homens Nós sempre nos perguntamos O que seria de nós Se a graça do Senhor Jesus Não tivesse nos alcançado Já imaginou que as ideias humanas E os pensamentos humanos Eles sempre são um fracasso Eles sempre levam o homem A mulher para um estado pior Se você observar A sociedade que cresceu na ciência Que cresceu aí Nos avanços, estudos Em vários campos aí Da vida humana Também é a mesma sociedade Essa sociedade que cresceu Por um lado É também a sociedade Que está ruindo Por um outro lado Porque isto Mesmo que você atinja Uma certa altura Aqui nesta vida Ainda assim Sempre faltará O coração do homem Algo que somente Deus pode preencher Você pode por exemplo Alcançar o ápice Da sua carreira Aí No seu serviço Você pode chegar Ao topo Ao maior Ou mais alto Nível possível Você pode ser Um empresário De sucesso Você pode ser Um dono Aí De um negócio Seu Um pai De família Uma mãe Uma dona de casa Que faz o melhor E que está crescendo A cada dia E evoluindo A cada dia Mas todas Estas coisas Tem um limite Você vai chegar A um ponto Em que você Não avançará mais E na verdade Descobrirá Que o teu sucesso Que a tua conquista Por mais que tenha Sim uma relevância Na vida Ela ainda não está completa Falta-te uma coisa Isto que falta Irmão É reconhecer O que Cristo Fez por nós O homem Que reconhece O poder Da graça Sobre a sua vida Ele é um homem Feliz A mulher Que reconhece Isto Ela é uma mulher Feliz Ela é uma mulher Bem sucedida No seu emprego Na sua empresa Na dona de casa Na simplicidade Do lar O homem Da mesma forma Quando ele reconhece Que ele precisa Da ajuda E da graça De Deus E que ele é Dependente Desta graça Que ele não tinha Condições De nunca Ver a glória De Deus Mas que pela graça De Deus Ele está apto A isso Agora A acessar Uma vida Eterna Então Quando essas coisas Chegam ao coração Do homem E ele se agarra Aquilo Pode que ele seja Um empresário Bem sucedido Um pai De família Ali assalariado Trabalhando honestamente Mas olha E não importa O nível Em que ele esteja Ele será Um homem Extremamente feliz Ele reconhecerá O que é Que a graça Significa Para ele Isto vai causar Nele O tema Aqui do nosso Pequeno Devocional De hoje Que é uma emoção Significativa Na vida dele Por exemplo Na mensagem Redentor E redenção No parágrafo 48 O irmão Brana diz Eu costumava contar Quando eu estava Em meu tabernáculo Uma história Falando sobre Redenção Sobre a lei Da redenção Se encontra ali Em Levíticos A lei Levítica Dizia Ora Uma história Que ele sempre contava Para os seus irmãos Para exemplificar Se uma velha mãe Égua Ele sempre gostava De usar os exemplos Do campo Da onde ele veio Da simplicidade Uma coisa clara Que fique fácil Para sua compreensão Se uma velha mãe Égua Desce a luz A um pequeno mulo Quando ele nascia Se ele fosse ali Um sujeitinho Com as suas orelhas Caídas Sabe É assim Todo cheio de problemas Por ser um mulo Já era uma coisa Difícil O irmão Brana diz Olha Já era ruim Para começar Mas vamos imaginar Que ele tinha os olhos Cruzados As perninhas Tortas Sua cauda Empinada Que ele tivesse ali Para aquele animalzinho Uma aparência horrível Seria ali Um mulinho Horrível Se a mãe dele Pudesse olhar Para ele Fazendo aqui Lembre sempre Uma história E pudesse dizer A ele E ele pudesse Conversar Com a sua mãe Ele diria Mãe Ora Ninguém vai Sequer me alimentar Mãe Sabe Ninguém vai gastar Ração comigo Olha a minha forma Olha como eu sou Estou todo deformado Aqui Não há uma aparência Bela em mim Minhas orelhas São assim Meu andar É assim Olha a minha expressão Como eu tenho Isto é horrível Ninguém vai querer Ter isto No sítio Ninguém vai me alimentar Ninguém vai perder Tempo comigo Ora Diria assim Que o dono Vieira e me encontrar Provavelmente Ele vai me matar Porque eu não valho A pena ser alimentado É jogar ração fora É jogar Aí todos os O alimento fora Não tem como investir Em mim Desta maneira Eu sou tão imperfeito E vamos parar aqui Eu creio que você Que acompanha Aqui assiduamente Já vai lembrando Que nós sempre gostamos De comparar isto Com a nossa vida também E parar e pensar assim Que há muitos homens Que param aqui E que carregam consigo Também este mesmo Tipo de pensamento Olha Pastor Eu não sou digno Nem de entrar na igreja Eu não sou digno Nem de ir lá Assistir um culto Ora Eu sou um homem Tão cheio de problema Eu não me libertei Dos meus vícios Eu não consegui Deixar para trás A velha vida Eu sou explosivo Quando penso que não Eu estou ali Xingando Estressado Estressado Nervoso Sabe Eu estou voltando Ao vício Novamente Olha Eu sou um homem Extremamente imperfeito Talvez você também Se sinta assim A ponto de pensar Não, não perca tempo Comigo Não ocupe os irmãos Da igreja Comigo Porque eu não tenho Valor algum Em mim Mas você se engana Meu irmão Você se engana Meu irmão O diabo gosta De querer levar o homem A esta condição Gosta de fazer o homem Pensar Que ele é um objeto A ser jogado fora Mas lembra-te De uma coisa Que você É criação Do próprio Deus Não há como Ele jogar você fora Não há como Ele ignorar O valor Que há aí Na sua alma Então ele prosseguiu Dizendo Bem É mais ou menos Desta maneira Que nós Pecadores somos Você sabia disso? Não muito dignos Do reino de Deus Isso é todos Não dignos Do reino de Deus Mas você sabe Se aquela mãe Pudesse entender O que aquele mulinho Estava falando Aquela conversa Se ela pudesse responder Sabe Aquele desânimo Daquele mulinho Aquelas palavras Ali negativas Dele Ela diria assim Para ele Olha Mas espere um minuto Meu filho Você pode ter A sua imperfeição Aqui Você pode ter Essas coisas aqui Que colocam Você parece Que abaixo Dos demais Mas espere Um pouquinho Aí meu filho Você nasceu Sobre o direito De primogenitura Sabe Você é o meu primeiro Lá na lei Levite Você nasceu Sobre uma primogenitura E só porque Você nasceu Deste jeito Olha Você sabe O sacerdote Nunca verá você Por que isso? Porque estava Sobre uma lei Da primogenitura Ora Escute isso daqui A única coisa Que vai acontecer O homem da casa Terá que ir Até o rebanho Meu filho Pegar ali Um cordeiro Que é perfeito Que é sem mancha E levá-lo E o sacerdote Nunca olhará Para o mulo Ele examinará O cordeiro Um cordeiro Vai ser dado Em lugar Daquele primogênito Filho Um cordeiro Vai ser dado Em seu lugar Ele nunca vai olhar Para você Se ele olhar Em você Ele verá Os seus defeitos Ele não está Olhando Para você Ele está olhando Para aquele cordeiro Separado Aquele cordeiro Puro Sem manchas Sem nada Dele Sem nenhuma Falha nele É para aquilo Que o sacerdote Vai olhar Meu filho Fique tranquilo O mulo Nasceu Sobre uma Primogenitura Então o cordeiro Sem defeito Deve morrer Por ele Que é tão Defeituoso E o cordeiro Vai morrer Por ele O cordeiro Aposto Lá no altar O sacerdote Sacrifica Aquele cordeiro A ponto Daquele mulo Poder viver Agora Pelo sacrifício Do cordeiro Novamente Digo Que isto Vai trazendo Também A nossa mente O que é A nossa vida E o que é Aquilo que Cristo fez Por nós Também Um cordeiro Perfeito Morre Para que um Mulo Defeituoso Possa viver Um cordeiro Perfeito Tomou Também O lugar Meu E seu Um dia Se olhássemos Para nós O que Que encontraríamos Em nós Falhas Defeitos Imperfeições Vícios Temperamentos Explosivos Vida Torta Encontraríamos Muitos Pontos Negativos Em nós Mas houve Um cordeiro Que morreu Por você Você que está Afastado Da presença De Deus Lembra-te Disso Eu sei Que as vezes Para sair É tão fácil Da igreja As portas Se escancaram Tão facilmente O diabo Enche a sua mente De coisa E diz Você não é Digno A igreja Não te ama Eles estão Vendo os seus Erros Você não é Digno De estar Ali Ele enche A sua cabeça Desse tipo E dessa classe De pensamentos E voltar É complicado Voltar Você enfrenta Parece que uma Enxurrada De pressões Que o diabo Coloca E ele Martela aquilo Na sua cabeça Dizendo Tá vendo Eles estão Olhando pra você Eles não Aceitam você Tá vendo É o primeiro dia Seu na igreja Você nunca Foi a uma igreja Ora Ninguém vai gostar De você Você não pode Você é pecador Ele coloca Inúmeros tropeços Diante de você Mas eu quero te lembrar Se você nunca Entrou em uma igreja Se você já foi E saiu Não importa Lembra-te Que um cordeiro Foi ao sacrifício Por você Um cordeiro Morreu em seu lugar Um cordeiro Perfeito Morre Para que aquele Animalzinho Defeituoso Possa viver E isto é um lindo Quadro da redenção Olhe só isto O cordeiro Perfeito De Deus Morreu para que nós Miseráveis Seres humanos Alienados Cheios de defeitos E problemas Imperfeitos Para que nós Pudéssemos viver Novamente Nosso destino Era a morte Nosso destino Era a perdição Mas o cordeiro Veio para dar Salvação A você Que crê nele O cordeiro Veio com uma Porta aberta Diante de você Te oferecendo A vida Eterna O que você Ganharia Numa vida Longe Ou o que você Ganha Numa vida Longe de Cristo É uma vida De perdição É uma vida Onde o vício Vai te vencer Mais cedo Ou mais tarde É uma vida Onde as coisas Vão parecer Bem para você Mas de repente Seu tapete Será puxado De repente A sua carreira De sucesso Desmorona De repente A sua vida Toda esquadrinhada Toda desenhada Toda planejada Desmorona Diante dos seus olhos Porque falta O fundamento principal Se você pertence A Cristo E Cristo É o Senhor Da sua vida Você não conseguirá Crescer Prosperar Evoluir Sabe Alcançar E cumprir Os seus sonhos Sem que Cristo Esteja aí Na sua vida Você não pode imaginar Você não pode imaginar Que haverá sucesso Para você Longe de Cristo Ah, mas eu alcancei isto Eu conquistei aquilo Eu estou bem agora Mas não espere O seu tapete Ser puxado Não espere perder Para então reconhecer Que você precisa De Cristo A hora é agora Para que você reconheça O Cordeiro Que o Cordeiro Foi morto Em seu lugar É hora de reconhecer isto É hora de parar E pensar Olha O Cordeiro Perfeito De Deus Morreu Em meu lugar O Cordeiro Perfeito Morreu em meu lugar Para que eu pudesse viver Para que eu pudesse Ter uma chance Talvez a bebida Te venceu Talvez o cigarro Te venceu Talvez a droga Te venceu Talvez a culpa Te aperta Agora e você diz Eu não tenho coragem De entrar daqui Eu não tenho nem roupa Para ir da igreja Mas venha como você está Meu irmão Entre Assente ali Dê o primeiro passo Seja corajoso Rompa com essas coisas Diga Olha o diabo Não vai dominar mais Sobre a minha vida Eu vou passar por cima disso Eu não vou deixar De dirigir mais A história da minha vida Eu vou agora Aos pés de Jesus Passe por cima De quem for Rompa o que tiver Que romper Eu servirei A Cristo Daqui para frente Ora Eu tenho certeza Que quando você Fizer isso Sua vida mudará Por completo Meu irmão Vamos lá Ele diz Olha que quadro Da redenção é este Porque este pequeno Animalzinho Aqui Este mulo Do exemplo Que ele deu Ele poderia pular E bater Os seus cascos Por que ele poderia fazer Ter um momento Extremamente feliz Porque ele foi Redimido Agora ele soube Olha então Eu tenho esses defeitos Tenho esses problemas Mas não é a morte Que me espera Eu posso viver Alguém pagou o preço Em meu lugar Aquilo trazia uma alegria Aquele animalzinho Como traz ao coração De cada homem De cada mulher Aqui hoje Quando você encontra Cuida-se com Cristo Eu sei que para quem Não é da igreja Parece soar tão estranho Ninguém compreende A alegria de um povo De sair de sua casa De ir a um lugar De assentar em bancos duros Às vezes Em um ambiente Que nem climatizado é E louvar E cantar E sair dali E cumprimentar Um ao outro E dizer Ei Eu espero ver você Aqui no próximo culto Eles não entendem Qual é o motivo Dessa alegria A alegria para eles É estar dentro De um estádio Lotado Com cheiro de cigarro De bebidas De drogas De gente ali Que nunca viu na vida Com palavrões absurdos Chorando Gritando por times De futebol E coisas tais Que não agregam Nada à sua vida Para eles Isto é A emoção maior Da vida A emoção maior Da vida Enfrentar filas De horas e horas Dormir em barracas Para ver cantores Estrangeiros Nacionais Se apresentarem Em algum lugar Para eles Esta é a maior De todas as emoções Mas o dia Em que essas pessoas Se encontrarem com Cristo Como temos encontrado Eu creio que muitos Aqui que me ouvem também Eles saberão O que é A verdadeira felicidade Felicidade Não, não Talvez você pense Olha, felicidade Para mim É um churrasco É a cerveja É os amigos É sabe Essa companhia Essa música Que indecente Tocando Isso aqui para mim É o melhor da vida O melhor da vida É o dia em que você O que é o Senhor É o melhor da vida É o melhor da vida Ô irmão, você consegue ver isso hoje? Consegue pensar nisso hoje? Com toda a diferença, com toda a situação complicada da sua vida, Cristo veio morrer para pagar os seus pecados? Cristo veio dar uma chance para você? Cristo veio redimir você? É desta maneira que uma alma redimida fica, ela fica emocionada. Ora, ele poderia viver porque o Cordeiro Perfeito morreu em seu lugar. É desta maneira, o irmão Brando disse, que eu me senti no dia que aquela história veio ao meu coração. Eu fiquei emocionado. Eu fico emocionado, eu creio que você também, de pensar eu cheio de problemas, cheio de defeitos, cheio de complicações. Talvez você me ouvindo, a vida toda torta, toda complicada, sabe? Cheio de marcas do mundo, cicatrizes terríveis. Talvez já viveu experiências horrendas nesta vida, está aprisionado, algum vício, alguma coisa, e lá dentro quer sair, mas não há força, e diz, será que tem chances para mim? Há uma oportunidade para você. Há chance para você. Volte aos caminhos do Senhor. Se nunca foi a uma igreja, comece a ir agora. Agora, temos aqui o endereço de alguma, se você desejar, procure estes lugares, entre, assente, deixe o eterno Deus falar ao seu coração. Ele vai também levar você até este ponto de emoção, em que você olhará para aquela bebida e dirá, eu não preciso mais disso, eu encontrei a verdadeira felicidade. Você olhará para aquele cigarro, para aquelas drogas, para aquelas companhias erradas, te chamando para bailes, para festas noturnas, você dirá, não, não, eu não preciso mais disso. Eu encontrei a fonte real da verdadeira felicidade. Irmão, eu espero que isso ocorra rapidamente na sua vida. Você que está andando na luz do Evangelho hoje, você que aceitou a Cristo como seu Salvador, nunca se esqueça do que Ele fez por você. Mantenha essa emoção viva dentro de você. Mantenha a alegria no seu coração de saber, olha, eu não era nada. Agora faz 5 anos, faz 10 anos, faz 20 anos que eu encontrei a verdadeira felicidade na minha vida. Não quero uma outra coisa. Não quero voltar ao lugar onde Cristo me tirou. Eu quero continuar até o dia da sua vinda. Amém? Eu espero que essas palavras te ajudem, que essas palavras te inspirem neste iniciar aqui de dia, que isto flua grandemente no seu coração e te ajude a tomar decisões maravilhosas daqui para frente. Amém? Vamos orar. Amado e eterno Deus, agradeço a ti, Senhor, por cada lar, por cada família que para neste instante para nos ouvir, como temos ouvido de alguns relatos, às vezes na mesa do café, ali se alimentando e ouvindo a sua palavra, que essas palavras penetrem, Senhor, no coração de cada um e os ajude, os fortaleça e dê ânimo, dê força para eles, Pai. Que eles possam tomar decisões sóbrias, decisões, ó Deus, baseadas em sua palavra. Aqueles que estão distantes, aqueles que desejam começar com Cristo, que essa seja uma semana decisiva para eles. Que eles se inspirem, que eles se encorajem em sua palavra, de que eles possam começar, ó Deus, a dar passos em direção a este glorioso Evangelho. Ajude-os, ó Pai. Dê ânimo também, Pai, para aqueles que estão atravessando horas difíceis, lutas severas, momentos complicados, que a saúde de cada um seja também, ó Deus, nesta hora, curados, libertados de toda a enfermidade, que a saúde deles sejam restabelecidas nesta hora. Em nome de Jesus Cristo, eu peço a Ti, Pai bendito, que cada lar que nos recebe, receba também a presença do Senhor neste instante. E o meu desejo, Senhor, e a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.